Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez tudo sobre Kakini Teitoku, o número 2, Toaru Series, no canal do Angel Dark, lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Angel Dark, até buguei agora pra falar, Angel Dark que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Vamos lá, já estou trazendo esse react logo de uma vez, porque é como eu falei né velho, se tiver um comentário e tiver bastante gente engajada no comentário né, tiver bastante like, pessoal comentando up, up, up ali, enfim, vai estar, já deu o exemplo aí em algum vídeo aí, tá ligado? Então, já vou adiantar logo o vídeo, porque eu sei que vocês querem bastante, tá ligado? Porque como tá tendo muita gente comentando agora, aí vai ficar meio complicado trazer os reacts assim rápido, então, tô fazendo desse novo jeito aí, fechou? Bom, vamos lá então, vou deixar o meu like pra fortalecer, já sou inscrito no canal do Angel, Angel que já é um querido nosso aqui do canal né velho, vocês esperem bastante vídeo dele, 3x1 e play Pelo que me falaram, esse cara aí rivaliza velho, com um acelereitor Surra de albino velho, me falaram que ele rivaliza com o acelereitor hein Para levar uma surra de albino Primeiro demonstrar como o Alastair é importante desde o anime, afinal se vocês voltarem e reassistirem a luta dele contra o acelereitor Eu lembrei há pouco tempo, mas ele já tinha falado de Alastair sobre seus planos Ah, eu lembro desse cara aí Eu lembro dele Ele tem 1,80 de altura Ele é o líder do antigo grupo negro da cidade academia, conhecido como Skull Kakini é um personagem recorrente da série de Toaru Foi ele que fez o acelereitor despertar a asa lá, que o acelereitor ficou putaço lá e fez aquela asa lá, não foi? Teve um vídeo dele que eu vi que tinha uma cena assim É o protagonista principal do mangá secundário de Toaru Kagaku no Dark Mater Ele é o segundo esper nível 5 da cidade academia Em sua estreia, ele desempenhava um papel de antagonista para Mugino e Accelerator Como líder do grupo negro conhecido como Skull Uma das muitas facções clandestinas da cidade academia Após a sua batalha contra Accelerator, sua presumida morte e a destruição de seu corpo Ele foi utilizado pela cidade academia para produzir uma tecnologia especializada na matéria negra Isso até ser reintroduzido em New Testament Revivendo através da sua habilidade de se fundir com a matéria negra No início ele teve a ajuda de um dos Kiharas para ressuscitar Porque queriam utilizar ele para lidar com a situação de Fraulein Criatune Que havia fugido do prédio sem janelas No entanto, acabou que ele utilizou essa oportunidade para ir se vingar contra Accelerator A aparência Ele tem cabelo loiro, sujo, está à altura dos ombros Muitas vezes ele exibe um sorriso arrogante Embora, através de sua interação com o Iharu Ele demonstrou que é capaz de fingir calor e gentileza O Iharu também observa que ele irradia um senso de estilo quase vulgar Ele veste um terno marrom escuro e uma camisa de colarinho branco Ambos abotoados, revelando um decote vermelho de V por baixo deles E após o seu renascimento em New Testament Digamos, resumidamente, o cara é boa pinta, né véi Ele ainda usa as mesmas roupas que antes Seu corpo, entretanto, tornou-se branco e fantasmagórico Efeito dele ter se fundido com a matéria negra Seus olhos também mudaram, se tornando mais sinistros E ganhando íris amarelas com o resto do olho escuro Ficou sinistro mesmo Personalidade Ele demonstra um certo tipo de rivalidade contra Accelerator O número 1 dos Aspers Level 5 Ele se esforça para se tornar mais forte Mesmo que isso significasse que ele precisasse matar o Accelerator Se ele conseguisse, né? Ele também é um indivíduo implacável e arrogante E de coração frio Embora muitas vezes ele possa mostrar misericórdia Uma vez, Siag observou que Embora Kakini e o resto da Skull sejam pessoas horríveis Ainda existe um certo tipo de humanidade deles Mas que todos os membros da Skull tentam esconder essa humanidade o máximo possível Porque eles acreditam que isso os torna mais fraco Em sua luta contra Accelerator Foi notado que Kakini provavelmente também passou por tragédias Como o que Accelerator teve que passar E distorceu sua personalidade Ele tem muita inveja do Accelerator Por causa de seu direito de se comunicar com Alastair Durante seu confronto com ele foi revelado Que ele não queria o posto de número 1 Apenas para que fosse reconhecido como o mais forte Ele queria o posto de número 1 Para poder participar dos planos de Alastair Passado Ficou implícito nos pensamentos de Accelerator E até nas próprias palavras de Kakini Que em algum lugar do seu passado Ele acabou tendo que passar por alguma coisa similar ao Accelerator E desaventurou em diversas tragédias Como por exemplo Quando Kakini compara Accelerator a ele Depois que ele atacou Yomikawa E disse que exatamente como ele Accelerator não era capaz de proteger ninguém Ou seja, dando a entender que Kakini já experimentou isso Essa sensação de não conseguir proteger alguém Kakini também demonstrou que estava ciente dos planos de Alastair E não gostava dele ser o segundo plano Enquanto Accelerator provavelmente era a pressa fundamental do plano Ele até decidiu liderar Skull Com a intenção de forçar Alastair a negociar com ele Tornando-se ousado o suficiente Após o HHS PS-15 Power Switch Partirem para limpar Avigon No início do Battle Royale ele havia se rebelado contra os chefões da Cidade Academia E começado a participar da guerra de facções que havia começado em 9 de outubro Afim de ganhar audiência com Alastair Mas seus planos acabaram caindo por terra Após se encontrar com o Accelerator no Battle Royale e acabar morrendo Antes de ser revivido após a batalha Ele acabou sendo mantido dentro de uma das instalações da Cidade Academia De alguma forma, mesmo estando quase morto Ele ainda estava ciente do que acontecia com os requisitos de seu corpo Utilizando os restos mortais que Kakini havia deixado Os cientistas conseguiram utilizá-lo para produzir matéria negra e usá-lo em uso militar Foi durante esse tempo que Kakini aprendeu a utilizar matéria negra Em um tipo de transfiguração Transfigurando a própria matéria negra em carne, ossos, sangue E tudo o que ele precisava para reconstruir um corpo novo Quando ele foi chamado para ajudá-lo na procura de Fraulein por Kihara e Itzu Ele aparentemente deixou alguns resquícios de seus órgãos verdadeiros para trás E criou um corpo novo feito totalmente de matéria negra Para conseguir ir pela cidade Ah, é aquele corpo branco dele lá, né, velho? Durante a narrativa de Battle Royale, o Ark Que é basicamente o Ark onde todas as facções sombrias e resistentes da Cidade Academia Começaram a se enfrentar umas às outras Com o objetivo de caos total e que apenas a facção mais forte restasse Kakini tinha o objetivo de fazer com que a Skull fosse reconhecida como a facção mais forte E ele, o Esper, mais forte Para que assim a Laster não tivesse escolha a não ser negociar com a própria Skull e assim a Kakini Então ele colocou como meta mais importante acabar com os dois Espers Level 5 Que também fazem parte de grupos do lado Sombrio Essa era Mugino, quarta Esper Level 5 E Accelerator, o primeiro Esper Level 5 Porque ambos faziam parte de grupos da facção Sombria também Mugino fazendo parte da Item e Accelerator fazendo parte do grupo Após terminar todo o confronto com Mugino Seu plano era partir para cima de Accelerator E para isso ele decidiu fazer com que Last Order fosse uma isca Ah é, falando na Mugino, véi Um carinha quebrou minhas pernas nos comentários, véi Quebrou os argumentos, tá ligado? Do meu e do anjo Porque sobre... É a Mugino, né? Que a gente pensou que ela era irmã do... Do... Do Touma, né? Mas... Um... 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 Defeito pra chutar, né, véi Ah, gente Pô Alguma similaridade Tá ligado? Mas não faz nem sentido Acho que o anjo até falou brincando E eu não pesquei, tá ligado? Na hora lá Se fosse assim Todos os... Os Destros seriam irmãos, né, véi? Partiu para cima de Accelerator E para isso ele decidiu fazer com que Last Order fosse uma isca para o albino No entanto, acabou dando errado E Accelerator encontrou com ele antes de que isso acontecesse A batalha de Accelerator e Kakini ocorreu E Kakini foi o derrotado Na primeira parte de seu confronto Accelerator apenas o derrotou E mostrou o quão diferente eram as duas forças Já que Kakini não tinha chances contra ele No entanto, após Kakini Caraca, abre som de boca que eu tô Eu tô nem com som Acordei agora a pouco Ele acabou se zangando tanto que esqueceu até seus objetivos E só queria fazer com que Accelerator reconhecesse o poder dele Só que também deu errado Por ter criado tanto desespero na mente de Accelerator Fazendo com que ele visse Yomikawa se machucando Foi um sentimento negativo o suficiente Para fazer com que as asas de Accelerator aparecessem Em forma negra Fazendo o telasma se comportar como uma energia negativa E assim começasse a matar Kakini Pouco tempo depois Aí ó, falei Após a batalha do Battle Royale Ark E o começo do Arco do Dragão É revelado que Kakini ainda estava vivo Mas estava sendo mantido Pelo Dark Legacy Onde apenas o seu cérebro tinha sido preservado Depois daquela surra do Accelerator O Dark Legacy poderia ser utilizado para reconstruir o seu corpo No entanto, os cientistas decidiram que não existia motivo para tal Já que utilizando os requisitos do seu corpo Já era o suficiente para produzir matéria negra E utilizá-los em seus experimentos Já durante a Terceira Guerra Mundial Ele estava sendo considerado como morto Afinal, apenas seu cérebro estava nas posses dos cientistas E para o mundo afora Kakini estava realmente morto Foi revelado também que o Dark Legacy É na verdade um aparato feito por Alastair Com o objetivo de permitir que Kamijou Toma sobreviva Caso ele acabe em uma situação parecida com a de Kakini E seu corpo acabe sendo destruído Como já era mostrado antes Os cientistas realmente fizeram pesquisas Com os requisitos do corpo do Kakini Eles utilizaram a capacidade de seu cérebro Ainda tinha em conseguir criar matéria negra e manipulá-la Para começar a produção de trajes de batalha Capazes de utilizar matéria negra Esses trajes ficaram conhecidos como Equadark Matterport Suites E deve-se notar que eles usam asas brancas Feitas totalmente de matéria negra Durante o arco da Baggesite Kihara Biorin tentou utilizar os trajes de matéria negra Para controlar a matéria negra E criar utilizando os restos de Kakini De forma extrema Assim conseguindo um poder que se comparava O antigo Esfer Level 5 No entanto, é revelado por Kagum Que ela estava fazendo algo errado Pois se continuasse daquele jeito, era bem possível que a personalidade de Kakini Utilizasse Biorin e conseguisse possuir o corpo dela Algo como um fantasma construindo um corpo humano Só que não deu certo, afinal Biorin foi derrotada antes que isso acontecesse E o Itzu revelou que Kakini Tinha aprendido a habilidade de criar tecido humano Naquela batalha E falou que esse aprendizado valeu a pena Valeu tanto que mesmo a morte de três Kiharas Que foram enviados naquela batalha da Gremlin Valeram a pena Mesmo que os três estivessem mortos Agora Itzu tinha um soldado capaz de se regenerar O que ela considerou algo curioso e interessante No arco do festival em Shiranã Após Kamijou, Touma e Thor Invadirem o prédio sem janela E conseguirem destruir Fazendo com que E Fraulein conseguisse fugir E o Itzu foi até Kakini Que havia recriado seu corpo Utilizando a matéria negra E pediu pra que ele fosse atrás de Fraulein Naquele momento Kakini havia aceitado No entanto, logo que ele viu o Accelerator Ele mudou de objetivo De ir atrás de Fraulein Para ter sua vingança contra o Accelerator Essa batalha toda já foi resumida aqui no canal Então é só caçar aí o vídeo Dos dois vídeos do confronto Que já foi todo resumido Após a derrota contra o Accelerator e o Mugino Olerius acabou localizando Os restos mortais de Kakini Que ele havia deixado escondido em algum lugar Acho isso muito da hora, velho Parece até Vegeta e Goku, tá ligado? Então Em certos pontos da obra Vai ter uma revanche, tá ligado? Assim Vai ter um duelo novamente entre os dois Accelerator e Kakini E... Quem sabe o Kakini alguma vez Algum dia ele leve a melhor, né, velho? Mas acho interessante isso daí Da hora Mostra essa rivalidade Sim, ele se disfarçou de Thor E contrabandeou os órgãos de Kakini Para onde estava Otinus Ele sabia que Otinus poderia utilizar Aqueles restos de Kakini No lugar do corpo de Fraulein Após entregar aquele corpo para Otinus Olerius diz que eles podem utilizá-lo como uma boneca Como substituta para Fraulein Uma boneca que não foi contaminada pela ciência Nem pela magia Otinus leva Kakini como um substituto Após punir Thor e arrancar o braço dele Mas na verdade era o Olerius disfarçado Aqui vemos como o Kakini é um azarado Que consegue repetir a mesma história Porque da última vez que ele enfrentou o Accelerator E foi derrotado Os cientistas pegaram seus órgãos Para fazer experimentos E dessa segunda batalha Quando ele também foi derrotado Os mágicos Olerius no caso E a Otinus Pegaram seu corpo Para fazer mais experimentos O azarado do caramba Já no arco da deusa mágica Otinus A personalidade original de Kakini É revivida Mais uma vez Dessa vez ele foi revivido pela Gremlin Na baía de Tóquio Já que Otinus e o resto da Gremlin Queriam utilizar a matéria negra Para criar a lança mágica Gangneer Quando Kakini recobrou a consciência Ele tentou zumbar dos membros da Gremlin Como foi uma ideia estúpida Recuperar sua consciência Já que ele não tinha objetivo nenhum Em ajudá-los a conseguir seus propósitos Kakini então tenta matar imediatamente Todos os membros da Gremlin Que estavam no local No entanto Antes que ele conseguisse fazer algum movimento Ele é interrompido por Otinus Que levanta Kakini pela garganta E começa a sufocar o pescoço dele Caraca Depois que Kakini começa a sentir muita dor E percebe que suas habilidades Foram desativadas por Otinus Ele declara sua derrota E submissão a Otinus Porque ele percebeu Quão poderosa e linda é a waifu Otinus Essa é a verdade Ele falou Meu Deus Como é que eu vou mexer com uma coisa dessa Me pise mais Após que ele se desinvertiu Nesse tempozinho Que ele tinha de vida Enquanto era o servo da Otinus Já que ele podia ficar lá Pise-me mais Pise-me mais Mas não deu muito certo Afinal Depois de um tempo Seu corpo foi utilizado Para a criação da Gangue Nier Então é Ele ficou vivo ali por um tempinho Depois A Otinus transformou ele em uma bola escura E aí o resto da Gremlin A Mari e a Anselinger E o resto Usaram esse Resto que tinha dele Na criação da Gangue Nier Então é F-Kakini E desde então O maluco tá realmente morto Então não vai ter mais revanche Né velho Que triste mano O Kakini não foi mais visto Ele morreu Precisou a Otinus Apertar a garganta dele E falar Para de voltar Criatura no jeito Mas se você é fã do Kakini Não fique triste Além dele ter a obra dele Temos também O Giro05 Que é na verdade Um daqueles besouros Branco Que o Kakini tinha feito De matéria negra Que se rebelou com ele Lá no confronto Vai ver o resumo Que você lembra dele Ele acabou assumindo A forma de Kakini Se tornando um ovo Kakini Não é o Kakini original Mas ainda é um Kakini Tem as memórias dele e tal Não A cópia nunca é igual Ele sabe que não é o Kakini original Porque ele sabe quem ele é É o Biro05 Mas tá valendo né Tem a personalidade Não A personalidade do Biro é melhor Tem Os poderes do Kakini e tal E pra quem tá se perguntando O arco de Dark Mater Na verdade é um arco do Eu acredito que o Kakini Um dia ainda vai voltar Ele vai voltar Tem que voltar Kakini Passado que eu não consegui ainda Colocá-lo na cronologia Então nem falei aqui nesse vídeo Mas nem é tão grande coisa É basicamente o Kakini Tentando copiar o Accelerator E se encontrando com Uma garotinha chamada Yui Haruhingo Tendo as aventuras com ele Bem no pique E Accelerator mesmo E vá assistir a história Se quiser saber mais Negócio fica tão Parecendo que ele copiou Que você lembra Que a Yuzuriha A garota que ele tá protegendo É uma das membras Que participaram Do Dark May Project Quem acompanha os vídeos Já sabe que projeto é esse Então não vou nem falar Habilidades Carro do gás passando A habilidade de Kakini Permite que ele Crie, manipule E controle A matéria negra É claro Além dele agora Conseguir se fundir Com a própria matéria negra A matéria negra Criada do Dark Mater Da habilidade Dark Mater É na verdade Uma matéria desconhecida Que não deve ser confundida Com a matéria negra Do nosso mundo Afinal ela possui Propriedades diferentes Da nossa Além é claro De ser uma matéria Com características especiais Que apenas o Kakini conhece Essa matéria Desafia as leis das físicas E pode produzir 25 mil Tipos diferentes De energia O mais óbvio O uso delas São as asas angelicais Afinal Utilizando a matéria negra Ele cria Duas Espar de asas Que dão a ele A capacidade de voar Além de soprar Rajadas de vento Em alta velocidade Elas também podem ser Utilizadas como lente Que quando a luz solar Atravessa elas Ele pode fazer com que Elas fiquem Em uma quantidade De energia mais densa E assim queimem tudo Como um feixe de luz Muito forte Tipo um raio laser Passando pelas coisas Não pode fundir A matéria negra Com outras coisas Como por exemplo Ele pode fundir A matéria negra Com a rajada de ar Que assoprada De sua asa Para fazer com que o ar Crie propriedades Mais diferentes Do ar normal Também pode acumular Matéria negra Em algum lugar E fazer com que Ela exploda Afinal misturando Os tipos de energia Com o oxigênio Ele pode criar Uma reação química Que explode as coisas E ele por um certo tempo Antes de sua batalha Com o acelerator Era uma das únicas coisas Que podiam acertar O acelerator Mesmo com o campo Vetorial de acelerator Funcionando no automático Isso pois o acelerator Só pode refletir Coisas que ele conheça O cálculo da vetoriação Já que ele desconhecia A matéria negra Mas isso durou pouco tempo Pois o acelerator Foi capaz de decifrar Rapidamente Todos os cálculos Vetoriais Que eram necessários Para a manipulação Da matéria negra Quando o caquine Utiliza as asas De matéria negra Parece que elas dão Uma característica Normal de super força Para a caquine Durante seu conflito Com a dia Que a caquine Demonstrou várias Outras habilidades Que ainda eram desconhecidas Sobre a matéria negra Como a fórmula De variadas Que seu dark matéria Pode alcançar Como foi visto Quando ele conseguiu Torcer o braço Do agente da GA Em carne picada E desintegrar O braço dele Dando a entender Que ele pode fazer Com que a matéria negra Fique em uma temperatura Mais alta Já durante sua batalha Contra a usaria controlada Contra a usaria controlada Por objetos Ou órgãos A caquine revelou As informações deixadas Feitas pela matéria negra Feitas pela matéria negra Então sua mente também não era Após a perda de sua mente A matéria negra Já que a de acelerator É visto como algo que manipula O orgânico Enquanto a matéria negra É capaz de manipular Algo inorgânico Nas palavras de Whitsun Era isso que eu tinha Pra trazer por hoje Espero que tenham gostado do vídeo Valeu, falou Pois é, mano Um é diferente do outro Assim, é o oposto do outro Por isso que era da hora Essa rivalidade, véi E agora não vai ter mais Cara, eu acho muito difícil O Biso Sei lá, o Q05 Acho que é o Besouro O Besouro, enfim Fala Besouro O Besouro ali Chegar no nível do Do Kaki no original, véi Que é da hora Acho da hora Quando em anime Quando tem uma rivalidade Tipo Goku e E Vegeta Não é tanto Mas tipo um San e Desouro Tá ligado? Umas palavras assim Eu não acompanhei Black Clover Acompanhei só o começo Mas tinha uma rivalidade De ter os irmãos lá, né Velho O Asta e o Irmão dele lá Cara, acho legal Quando tem essa rivalidade Em Em anime, velho Pô Mas eu ainda acredito Que um dia Kakini irá voltar, véi E vai Buscar mais uma vez Revanche com o Acelerator E provavelmente Vai apanhar de novo Porque o Acelerator Tá no nível Colossal, né Velho Cara, mas muito foda Curtiu o personagem Caraca, como eu falei Boa pinta, né Velho Cara, muito legal Parabéns, Anjo Ficou excelente o vídeo Ficou bem explicadinho Dá pra entender tudo Enfim, rapaziada Comentem aí a opinião de vocês E lembrando O link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscrevam no canal Do Anjo Dark Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Bom Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Falou E eu fui